Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF, se você não sabe o que está no canal RTF, é porque você não está inscrito aqui. Então, clique em gostei e se inscreve no canal antes de mais nada. O assunto escolhido para hoje é uma sequência de treino no saco gota. Então galera, hoje o treino vai ser aqui com o saco gota. Nós já mostramos eles em alguns vídeos, mas hoje a gente vai fazer uma sequência de treino aqui com o saco gota. Galera, antes desse treino aqui, você já me segue lá no meu Instagram, arroba trindadeoficial com dois Fs. As perguntas para o RTF responde vão ser coletadas lá. Então, caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma coisa, que eu possa ajudar dentro da realidade. Não vem com pergunta estúpida, que eu não vou responder. E nem me dizendo oie, que eu não vou responder também. Então vai lá em arroba trindadeoficial com dois Fs. Beleza galera, então eu estou aqui com o saco gota. O saco gota é um saco muito bom para você treinar golpes curvos, principalmente tratando dos uppers. Então, ele fica bem legal para você treinar, fazer treino de curta distância. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou trabalhar apenas uppers, de curta distância, onde eu vou trabalhar a minha defesa com ombro e guarda, normalmente, obviamente. E vou jogar esporadicamente uns que outros, alguns cruzados. Então eu vou trabalhar com bastante ênfase nos uppers e alguns cruzados. Então vamos lá? Vamos valendo? Então eu vou começar aqui, jogar um, dois. Variando cada vez uma das mãos. Começo com a direita, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Repetindo com a mesma mão. Um, dois. Um, dois. Eu estou trabalhando golpes com mais força e menos velocidade. Ele é um saco bem pesado. É um saco que deve ter aqui uns 30 quilos, frouxo, né? 30, 50 quilos, não sei se tanto. Mas enfim, é um saco bem pesado que ele absorve bastante impacto. Você vê aqui? Ele não tem muito jogo, não balança muito. Então você consegue ter uma noção do peso desse saco. Então vamos lá. E vou jogar uns cruzadinhos de vez em quando. E vou jogar uns cruzadinhos de vez em quando. Aqui tem uma noção do Denise. Ele é um saco bem pesado. Eu estou falando da Uber andуже. Ele é um saco bem pesado. Então galera, vamos ver o que eu fiz aqui nesse curto espaço de tempo. Eu fiquei praticamente fixo no mesmo lugar, breve movimentação de ângulo em relação ao saco e trabalhei bastante upper. Esses golpes aqui eu consigo trabalhar bastante associação ao golpe na cabeça e ao golpe no corpo, porque o saco está na média altura e fica bem na altura da ponta de costela. Então eu joguei ali e jogo mais para cima, mais para baixo, mais para cima, mais fechado, mais aberto, fechado, aberto. Trabalhei as combinações de um, dois, um, dois, depois começando um, dois, com a outra mão, cada vez que você está de um lado, um, dois, um, dois, fiz algumas repetições com a mesma mão, um, dois, um, dois, três e finalizei com um cruzado, um, dois, dois com a mesma mão, também, up, cruza com a mesma mão, up, cruza com a mesma mão, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, um, dois. Então se você ganhar cinco minutinhos do seu tempo, eu digo ganhar porque você não vai perder, você vai ganhar cinco minutinhos do seu tempo assistindo alguns vídeos anteriores onde falamos sobre golpes retos, golpes curtos, fundamentos do boxe, você vai conseguir pegar todos os detalhes que você precisa para vir aqui e executar esses golpes com êxito, com precisão, com boa qualidade, para que você possa ver, aprender e executar. Beleza galera? Hoje eu vou ficando por aqui, qualquer coisa, deixe nos comentários aqui embaixo, qualquer coisa também, você pode ir lá em arroba trindadeoficial e deixar uma mensagem. Por hoje é só e até a próxima.